Bom, nas últimas aulas você viu como é que a gente instalou a sua estrutura em OptimizePress, que é aquele plugin lá que eu te mostrei. Mas a gente também tem uma outra opção de estrutura, que é como você pode instalar a sua estrutura em HTML. Então, antes de te mostrar como é que funciona a estrutura em HTML, eu queria te dizer um conceito básico para que você não se assuste tanto com o HTML, tá? E para que você tenha uma opção, se você não tiver recursos para adquirir uma licença de 97 dólares do OptimizePress. Então, primeiramente, HTML não é uma linguagem de programação, tá? HTML é uma linguagem de marcação. O que eu quero dizer com linguagem de marcação? Ele tem algumas tags que o navegador interpreta e mostra para você na web. Então, por exemplo, como é que um documento de HTML geralmente funciona? Vou te mostrar aqui um basicão. Vamos lá. Ele sempre abre com esse documento de HTML. Aí ele tem a tag de HTML, o head. Dentro do head ele tem um title e tem um body. O que isso tudo significa? Lembra daquele cabeçalho que a gente fazia na escola, sabe? Você ia para a escola e tinha que colocar lá o nome da escola, o nome do professor, o dia, se o dever era para a aula, se era para a casa? Então, o HTML faz a mesma coisa. Essa primeira informação aqui, que ele pega da head, é o título do seu site. Então, se eu colocar aqui... Curso 7Play, ele vai pegar e vai colocar esse título lá em cima para aparecer. Já já a gente vai abrir isso aqui no navegador. Então, aqui dentro do body, o HTML tem algumas tags que a gente consegue identificar como se fosse mais ou menos do Word. Eu vou tentar fazer essa comparação com você. Então, H1, por exemplo. Se você abrir uma pressão nossa e ver que tem um H1, você sabe que isso aqui é um título. Então, se você quiser editar o título, você vai editar sempre dentro da tag de H1. Se você ver que tem um H2, você sabe que isso aqui é um subtítulo. E o próprio HTML já separa os tamanhos de fontes para H1 e para H2. Claro que a gente também sabe customizar isso e altera o tamanho dessas fontes para você. E aqui também tem uma tag P. Isso aqui é um parágrafo. E tem também um A. Esse A aqui significa o seguinte. Ele é um link. Sempre que você ver um A, ele é um link. Eu fecho o A e dentro dele eu coloco o que está escrito nesse link. Então, o que eu estou querendo te mostrar nessa aula aqui, básica de HTML, é um conceito assim, bem básico, para que você não se assuste ao ver o documento completo, né? Porque ele completo, ele tem mais informações. Por exemplo, ele tem mais de um título, ele tem mais de um subtítulo, parágrafo, ele tem vários, ele tem vários links. Mas aí eu quero que você entenda o básico, o porquê que isso tudo funciona, como isso tudo funciona e porquê a gente usa tanto essas tags. Então, eu vou tentar abrir aqui no navegador agora. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu abrir aqui no Chrome. Ó. Título, subtítulo, parágrafo e link. Se eu clicar, ele já está linkando lá para o site que a gente instalou anteriormente. Então, dentro do HTML, você vê como é que é simples. Eu estou usando aqui o Sublime, que é um editor de texto, né? Ele é uma ferramenta utilizada para editar HTML. Tem outros, Notepad Plus Plus, Visual Studio Code. Você pode escolher a que você quiser, mas eu te indico que começa pelo Sublime, que é o mais simples. É o que tem um visual, assim, mais legal para a gente também seguir dentro do mesmo padrão do curso, para você conseguir acompanhar o que eu estou te falando com as mesmas opções. Então, a gente tem título, H1, H2, P e A. Existem diversas tags HTML, como eu mostrei lá o marca tráfego na estrutura em Optimize Press, que é o Iframe, que a gente vai utilizar aqui da mesma forma. Então, como é que isso funciona aqui dentro do HTML? Se a gente quiser instalar, por exemplo, o Google Analytics, a gente sempre vai instalar ele aqui dentro, dessa tag head, que é onde a gente passa as informações para o navegador. Então, toda a informação de script, de CSS, de Google Analytics, a gente passa aqui. Então, se eu quisesse usar o Google Analytics, eu colocaria ele logo aqui abaixo do título, por exemplo. Então, dentro da Pressel que a gente tem em HTML, eu vou abrir para vocês e mostrar para vocês, você vai ver que tem muito mais informações. Eu não vou entrar em todos os detalhes do que tem ali, mas eu vou te mostrar aqui nesse arquivo básico o que é mais ou menos o HTML, para que você não se assuste. Então, percebeu que o HTML não é uma programação? Eu não programei nada, eu só estou dizendo para o navegador o que é cada coisa. Eu estou dizendo para ele qual é o título da minha página, qual é o nome do meu site, o título do meu site. Aqui em cima está Curso 7Play e aqui eu tenho o título. Qual é o subtítulo? Os parágrafos. Uma Pressel tem diversos parágrafos. Então, você vai ver isso muitas vezes na Pressel que a gente vai entregar para você. Então, assim, HTML não se assuste. É uma opção legal para você conseguir rodar a estrutura sem ter um custo alto, como é o OptimizePress, 97 dólares. Se você tiver essa verba, você pode sim rodar com o OptimizePress. Ou você tem a opção também de rodar com a estrutura em HTML. Então, essa aula aqui foi uma aula básica, vamos dizer, sobre HTML, para que você entenda um pouco do documento, entenda o que são as tags que são mais utilizadas dentro da Pressel, para que quando você veja a Pressel, quando eu abrir a Pressel aqui, você não se assustar. E aí eu vou comentar mais uma vez um pouquinho de cada coisa para você entender o passo a passo de como é que você vai instalar a sua estrutura em HTML. Primeiro a gente vai editar toda a estrutura, a gente vai editar a Pressel e vai editar também a página de vendas e depois eu te mostro como é que você sobe isso para o servidor que a gente configurou, beleza? Então, galera, até a próxima aula, a gente vai ver como é que a gente faz isso tudo aí, valeu? Obrigado. Obrigado.